A vergonha que você tá me fazendo. Não, se você não tem vergonha, você tem que saber que eu tenho. Eu não tenho um pique escuro. Minha caneta, com o carro de chave, com o terno, com o machado, pegou um piloto a noite pra mim comer os meus irmãos. Tá escutando? Bom, tu não chora. E eu tenho orgulho que hoje eu fôo uma mulher direita. Traga, eu nunca conheço nada de ninguém, na casa de ninguém. Vai nessa casa, pra cá, pra ele. Ai, monstro, não chora, para com isso. Vai. Para de jurar. Quando viajar, a menina chava lá. Para.